Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua. Um peixe pulou-blau, mola a cua. Obrigado.